O jornalismo brasileiro perdeu um de seus grandes nomes. A jornalista Glória Maria faleceu nesta quarta-feira 2 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Rede Globo e a causa da morte ainda não foi informada. É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria, informou a TV Globo, em nota. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. Glória foi pioneira inúmeras vezes. Foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e inaugurou e era da alta definição da televisão brasileira. Mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Comente a notícia.